Olá meus amores, segunda-feira e aí como é que vocês estão com o aluno descansado da semana de sombra e água fresca? A tia Daniela está ótima, foi uma maravilhosa, uma semana maravilhosa de descanso, que bom que nós tivemos esse descanso, né? Parabéns do Arte Sérgio que nos deu essa semana de folga e parabéns para todas as crianças do segundo ano que conquistaram o sombra e água fresca e quem ficou também fazendo tarefinhas, não é, não precisava assistir de uma aula, só tinha tarefinhas do bloquinho e hoje a gente vai estar recebendo essas atividades. Então vamos lá para a nossa aula de matemática, encerramos o conteúdo de milhar, encerramos só o conteúdo porque a gente sempre fala de números na matemática, sempre vai realizando os conteúdos sempre e hoje nós vamos aprender adição, vamos aprender o algoritmo da adição, de uma forma diferente de somar. Então vamos lá, vocês lembram, olha só aqui no quadro, todo mundo pode olhar aqui com a tia, que o material adorado nós temos esses materiais aqui e cada um tem, cada um tem um valor, cada um equivale a um número. Então vamos lá? Um cubinho vai ser o que? Só um mesmo, esse daqui é da unidade, 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 se chama um cubinho. Aqui nós temos a barra, a barra representa a dezena, quais são as dezenas, tia Daniele? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Quando chegar no novecento, a gente vai para o milhar, que é milhar, que é milhar, que é milhar, e o cubo, cubo, cubo grande, nós temos o cubo e o cubinho. Deixa eu escrever aqui o nome. Cubinho, que vale um, que é só da unidade, e o cubo, que é do milhar, que vale mil. Então através disso aqui, que nós vamos fazer as atividades da página 24 e 25, do material dourado, cubinho, unidade, barra, dezena, placa, centena, cubo, milhar. Então vamos lá, para o nosso livro. Aprendendo isso aqui, isso aqui não se memoriza, isso aqui se aprende. Não esquece que você vai usar até o quinto ano, a vida toda. Mas o material dourado se usa mais no segundo e terceiro ano. O ano que vem vai continuar usando o material dourado. Então olha só, na página 24 nós vamos aprender a somar utilizando o material dourado. Nós temos a continha 26, olha essa continha 26, mais 35. Então nós vamos chegar no resultado dessa continha usando o material dourado. Vamos ver como que vai ficar? Então vamos lá. A tia fez de um quarto, deixa eu dividir. A tia fez de quatro, centena, dezena e mitada. Então vamos descrever o 26 no material dourado. Eu tenho duas dezenas, duas barras, vinte, seis unidades. Vou fazer de cinco em cinco. Eu tenho seis, ó. Vinte, dez mais dez, vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vinte e seis. Representei o número de vinte e seis. Agora eu vou fazer o trinta e cinco. Olha o trinta e cinco. Dez, vinte, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco. Quando eu for fazer, passar para a segunda etapa? Eu vou somar mais aqui, ó. Vou somar mais aqui. Vamos ver como que vai ficar. Se eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Cinco dezenas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Tenho um de unidades. Como que eu vou transformar ele em um outro quadrinho, gente? Como eu tenho aqui um onze. Deixa eu fazer de azul. Como eu tenho um onze, passou de uma dezena. Então eu vou levar uma dezena para cá. Então em vez de ser cinco dezenas, eu vou fazer seis. E se eu tirei uma dezena daqui, se eu tirei dez e ficou um onze, vai ficar quanto? Só um. Então eu vou representar aqui no segundo quadrinho. Vamos lá. Vou somar tudo. Somando tudo. Deu um, dois, três. Não é a centena, gente. A centena vai ficar só por enquanto diferente. Um, dois, três, quatro, cinco. Foram cinco dezenas do total aqui. E onze quadrinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Agora vai acontecer a troca. Vou tirar dez daqui do cubinho e vou passar com a barra ou uma barra, que foi dez. Uma dezena. Então vai ficar como no final? Terceira etapa. A terceira etapa vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis barras, que são seis dezenas, que é sessenta. E aqui eu tirei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tirei dez, que foi para a dezena. E ficou só uma barrinha, só um cubinho. Que número que foi a soma? Foi. O resultado final foi sessenta. Está vendo aqui, tia Bruno, número seis? Então deixa eu mudar aqui o estrelinho. Ficou sessenta e um. Agora está vendo, né? Então ficou sessenta e um. Essa foi o resultado total da nossa continha. Vinte e seis mais trinta e cinco. Fazendo com a dezena durada. Agora nós temos umas continhas para resolver aqui na página vinte e cinco. Que é da letra A, B, C e D. Vamos lá responder essas continhas. Fazendo com o material dourado todo nesse processo. Agora nós vamos responder essas questões aqui, ó. Letra A, B, C e D da página vinte e cinco. Fazendo aqui o material dourado. A tia vai fazer. Então olha só. A primeira é dezesseis mais dezessete. Então vamos lá. Dezesseis é uma dezena. Mais sete unidades. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, dezesseis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vocês não vão fazer. Vocês vão só entender, viu gente? A tia está só fazendo a explicação. E vocês vão colocar só a respostinha. Então eu fiz dezesseis e agora eu vou fazer dezessete. Dez mais sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora lá no outro quadro a gente vai somar. Nós temos duas dezenas. Duas dezenas. Somando aqui esses dois. Que deu dois. Somando aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, um, dois, treze. Então aqui eu vou colocar treze quadradinhos na unidade. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze. Vou passar dez para a outra dezena. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai de pra cá mais uma dezena. E sobraram quantos? Sobraram três quadradinhos. Então a resposta final foi três dezenas e três cubinhos. Então a resposta está correta. Trinta e três. Está vendo como fica fácil com o material dourado? Vamos para a próxima. A próxima continha que nós vamos fazer. Vai ter todo esse processo aqui do material dourado para vocês fixarem bem. A próxima é cinquenta e sete. Cinco dezenas. Um, dois, três, quatro, cinco. Sete quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cinquenta e sete mais vinte e quatro. Duas dezenas e quatro quadradinhos. Quatro cubinhos. Somando aqui, eu tenho cinco, seis, sete. Tenho sete, oito, nove, dez, onze. Então olha só. Sete com nove. Vou fazer sete dezenas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Que foram as ondas das dezenas. E agora eu vou fazer a soma das unidades. Onze cubinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze. O que é que acontece agora? A tira vai tirar dez e vai passar para cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Que tinha mais um que eu vou colocar aqui. E é o que eu vou colocar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Sobrou quantos quadradinhos, crianças? Sobrou só um. Aqui é o resultado final. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um. Então, a resposta dessa pontinha vai ser oitenta e um. Vamos para a próxima. A tia vai apagar, deixa eu ver se vai precisar apagar o que é tanto. A tia vai aproveitar esses quadradinhos que estão aqui. Então, vamos ver aqui o que vai precisar. Noventa e quatro, eu preciso de nove. Nove dezenas. Vamos ver quantos que eu tinha. Uma, dois, três, quatro, cinco. Seis. Dois, sete, oito, nove. E quantos quadradinhos eu vou precisar? Só quatro. Um, dois, três, quatro. Fiz o número do vinte e quatro. Agora o vinte e oito. A tia vai fazer mais embaixo que esse número real. O vinte e oito eu vou fazer aqui. Vinte, dez mais dez, vinte. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito. Vinte e oito. Vamos para o outro lado. Vou somar. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove. Dez, onze. Vou ter onze barras. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis, sete. Oito, nove. Dez, onze. E os quadradinhos eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze. Doze quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze. Então, olha só. Aqui, quantas dezenas eu tenho? Se tiver passado de dez barras, vai ter que passar para centenas. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze. Então, eu tenho onze barras. Passou. Então, eu vou cortar dez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Cortei as dez barras. E ela vai tomar essas dez barras que eu comei, vai tomar uma centena. Sobrou quantas barras? Opa, centena é uma barra. Vai tomar uma centena. Sobrou uma barra. E vamos ver os quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, onze, doze. Então, dez eu tenho que riscar. Sete, oito, nove, dez. Para formar mais uma barra. E sobraram dois cubinhos. Então, olha só a minha resposta final. Uma centena, cem. Duas barras, vinte. Dois cubinhos, dois. Então, a resposta foi sempre vinte e dois. Vamos para a próxima. Eu tenho sempre dezoito. Deixa eu vai apagar, porque agora é na centena. Vai ser diferente. Então, vamos lá. O número sempre dezoito. Cem. O cem é um quadrado. Cento e dezoito. Dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Escrevi o número sempre dezoito. Uma placa, uma barra e oito cubinhos. Agora, vou escrever o número vinte e três. Um, dois, vinte. Um, dois, três. Vinte e três. Somando eles aqui para o outro quadro. Vamos ver quanto que vai ficar. Muito legal essa tarefa aqui, ó, crianças. Depois, a gente vai escrever no caderno para fazer essas pontinhas só com esse material dourado. Que fica muito legal de responder. Vamos lá. Eu tenho uma centena. Passa ela por cá. Vou somar um, dois, três. Tenho três desenhas. Dezenas. E os cubinhos? Aqui eu tenho oito, nove, dez, onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. O que vai acontecer nessa nossa última continha? Tenho onze. Não posso passar de dez, porque se for dez, é uma dezena. Vamos cortar dez. E esse dez vai tomar mais uma dezena. Então, vamos lá. Uma centena. Um, dois, três. Dez. Vinte. Trinta. Quarenta. Que é esse dez aqui, ó. Esse veio para cá. E sobrou só um cubinho. Olha aqui a resposta. Uma centena, cem. Quatro dezenas, quarenta. Uma unidade, um. Então, a resposta final, cento e quarenta e um. Agora, vocês vão para a casa. Vocês vão fazer a tarefinha da página trinta e um. A tia vai escrever aqui, ó. A tia vai escrever aqui. Aqui nesse espaço. Para casa. Página trinta e um do em casa. Vai ser só uma página, crianças, hoje. Tá bom? Uma ótima segunda-feira. Todo mundo está descansado. Bem descansado. Aqui a tia quer essa tarefa, ó. Bem legal, ó. Um beijão da tia Daniela, crianças. Coisa. Amém.